Em cada ungido do Brasil chegou para balar E quem não acreditava agora pode acreditar É a palavra de Jesus chegando ao mundo inteiro Quem foi que disse que o crente não pode ser funkeiro? Todos os ritmos pertencem ao nosso Criador Por isso estamos resgatando o que o inimigo nos roubou E agora todo mundo vai poder se divertir Porque o Espírito Santo de Deus está aqui O gospel funk com certeza revolucionou No coração a estratégia que o Senhor nos ensinou Para pregar as boas novas com o nosso som Eu sou profeta, sou funkeiro, sou guerreiro de Hebron O som do céu, o pancadão ungido Jesus Cristo é fiel, ele é meu amigo O som do céu, o pancadão ungido Jesus Cristo é fiel, ele é meu amigo Essa funkeira não precisa mais se preocupar Com a sensualidade, drogas, violência, não Essa palavra vem para os cativos libertar Trazendo paz e alegria pra nossa nação Estou louvando não para pregar religião Eu vim falar de Jesus Cristo que me deu a salvação Foi através de um estilo de vida que eu adotei Venha comigo, irmão, seguir ao nosso rei Eu luto meu maior combate na arena Minha missão é de sarar a nossa terra Fazer discípulos e andar no caminho de luz Eu tenho orgulho de ser funkeiro de Jesus Eu luto meu maior combate na arena Minha missão é de sarar a nossa terra Fazer discípulos e andar no caminho de luz Eu tenho orgulho de ser funkeiro de Jesus O som do céu, o pancadão ungido Jesus Cristo é fiel, ele é meu amigo O som do céu, o pancadão ungido Jesus Cristo é fiel, ele é meu amigo O som do céu, o pancadão ungido Jesus Cristo é fiel, ele é meu amigo O som do céu, o pancadão ungido Jesus Cristo é fiel, ele é meu amigo Oh, Jesus Cristo Oh, ele é meu amigo Oh, Jesus Cristo Oh, ele é meu amigo